Fotografia, Action Images, John Clifton o treinador do Wolverhampton saiu em defesa de Rubem Neves e Dortch, jogadores expulsos na vitória sobre o Middlesbrough na sexta-feira. Nuno Espírito Santo teceu críticas ao árbitro que dirigiu o encontro que opôs a sua equipa, o Wolverhampton, ao Middlesbrough na sexta-feira, e que a formação das West Midlands venceu por 2 a 1. Após o apito final, o treinador português saiu em defesa de Rubem Neves e Dortch que foram expulsos na segunda parte, é difícil controlar as emoções quando vemos injustiças à nossa frente. Na primeira parte só houve uma equipa em campo, depois as coisas mudaram porque ficamos a jogar com o 9. Foi uma má decisão do árbitro, depois os jogadores perderam o controlo, afiançou o técnico dos Volves, em alusão a um lance de perigo iminente de Helder Costa em que os seus jogadores ficaram a pedir falta. Não assinalada pelo juiz da partida, o trabalho do árbitro é conversar com os jogadores para acalmá-los, explicar-lhes as decisões. Se vira logo as costas e começa a apitar, os jogadores ficam frustrados. Completou o número. Completou o número.